A Lei do Uno, Livro 1, O Material de Rá, Sessão 20, 9 de fevereiro de 1981 Eu sou Rá, eu o saúdo no amor e na luz do infinito Criador, eu me comunico agora. Questionador Eu estava pensando, a melhor forma de fazer o livro é continuar trabalhando na história da evolução e seu mecanismo até tratarmos completamente da terceira densidade e o que ocorrerá na primeira parte da quarta densidade, de forma que os mecanismos do desenvolvimento do complexo mente-corpo-espírito seja tratado. Se eu ficar bloqueado em alguma parte de uma dessas sessões com relação a quais perguntas fazer e onde, não perder tempo, eu posso perguntar algumas questões que eu usarei mais tarde no livro, mas nós tentaremos seguir sempre ao longo destas linhas. Primeira pergunta, para voltar um pouco, é o que aconteceu com as entidades de segunda densidade que estavam neste planeta e não eram colhíveis? Eu presumo que tenha havido algumas que não conseguiram a colheita para a terceira densidade. Você poderia me dizer isto? Eu sou Ra, a segunda densidade é capaz de repetir durante a terceira densidade uma porção de seu ciclo. Questionador Então, das entidades de segunda densidade que não foram colhidas no início deste período de 75 mil anos, algumas ainda estão em segunda densidade neste planeta? Algumas dessas que permaneceram em segunda densidade foram colhidas para a terceira densidade nos últimos 75 mil anos? Eu sou Ra, isto tem sido crescentemente verdade. Questionador Então, mais e mais entidades de segunda densidade estão alcançando a terceira densidade. Você poderia me dar um exemplo de uma entidade de segunda densidade chegando à terceira densidade? Eu sou Ra, talvez a ocorrência mais comum de graduação de segunda densidade durante o ciclo de terceira densidade é do assim chamado animal de estimação. O animal que é exposto às influências individualizadoras do laço entre animal e entidade de terceira densidade, esta individualização causa um aumento nítido no potencial da entidade de segunda densidade, de forma que, ao cessar o complexo físico, o complexo mente-corpo não retorna à consciência indiferenciada daquela espécie, se você desejar. Questionador Então, você poderia me dar um exemplo de uma entidade em terceira densidade que foi, em sua encarnação anterior, uma entidade de segunda densidade? Que tipo de entidade elas se tornam aqui? Eu sou Ra Quando uma entidade de segunda densidade retorna como terceira densidade para o início de seu processo de aprendizado, a entidade é equipada com as formas mais baixas, se você assim chamar estas distorções vibracionais de consciência de terceira densidade, ou seja, equipada com autoconsciência. Questionador Esta seria um humano, em nossa forma, então, que iniciaria os entendimentos da terceira densidade. Isto está correto? Eu sou Ra Isto está correto Questionador Falando da rápida mudança que ocorreu no veículo físico, a mudança da segunda para a terceira densidade, isto, você disse, ocorreu em aproximadamente uma geração e meia, pelos corpóreos foram perdidos e houve mudanças estruturais. Eu estou ciente da física de Dewey B. Larson, que declara que tudo é movimento e vibração. Estou correto ao supor que a vibração básica que forma o mundo físico, como nós o experienciamos, muda assim, criando um conjunto diferente de parâmetros, digamos, neste curto período de tempo, entre as mudanças de densidade, permitindo o novo tipo de veículo, estou correto? Eu sou Ra Isto está correto Questionador Apenas uma pergunta paralela aqui A física de Dewey Larson está correta? Eu sou Ra A física do complexo de som vibracional Dewey é um sistema correto, até onde ela é capaz de ir. Existem aquelas coisas que não estão incluídas neste sistema, entretanto aqueles vindos depois desta entidade em particular, Usando os conceitos básicos de vibração e o estudo das distorções vibracionais, começarão a entender aquilo que você conhece como gravidade e aquelas coisas que vocês consideram como N dimensões. Estas coisas são necessárias para serem incluídas em uma teoria física, digamos, mais universal. Questionador Questionador Esta entidade, Dewey, então ele trouxe este material em sua encarnação para uso primariamente em quarta densidade? Eu sou Ra Isto está correto Questionador Obrigado Obrigado Ontem nós estávamos conversando sobre a divisão que ocorre em terceira densidade, quando uma entidade, ou conscientemente, ou devido a uma tendência, escolhe o caminho do serviço a outrem ou do serviço a si. A questão filosófica de por que tal divisão existe apareceu, é minha impressão que como é na eletricidade, se não temos polaridade em eletricidade, nós não temos eletricidade, não temos ação, não temos... Entretanto, eu presumo que, em consciência, sem tal polaridade, não existiria ação ou experiência. Isto está correto? Ra Isto está correto Você pode usar o termo genérico trabalho Questionador Então, o conceito de serviço a si, de serviço a outrem, é mandatório se nós desejarmos ter trabalho, seja trabalho em consciência ou trabalho no conceito, newtoniano, ou mecânico, no físico. Isto está correto? Eu sou Ra Isto está correto Com um adendo A bobina, como você deve entender esse termo, está enrolada, tem potencial, está pronta O que está faltando, sem polarizar, é a carga Questionador Então, a carga é provida pela consciência individualizada Isto está correto? Eu sou Ra A carga é provida pela entidade individualizada, usando os influxos de energia, através das escolhas do livre-arbítrio Questionador Obrigado Tão logo a terceira densidade começou, há 75 mil anos, encarnaram entidades de terceira densidade. Qual era a expectativa de vida média naquela época? Eu sou Ra No início desta porção particular, de seu contínuo espaço-tempo, a expectativa de vida média era de aproximadamente 900 de seus anos. Questionador Questionador A expectativa de vida média cresceu ou diminuiu na medida em que progredimos na experiência de terceira densidade? Eu sou Ra Existe um uso particular para esta expectativa de vida nesta densidade, e dado o desenvolvimento harmonioso do aprendizado-ensinamento desta densidade, a expectativa de vida do complexo físico continuaria a mesma através do ciclo. Entretanto, sua esfera planetária particular desenvolveu vibrações no segundo ciclo maior, que encurtaram a expectativa de vida dramaticamente. Questionador Presumindo que um ciclo maior tem 25 mil anos, no final do primeiro ciclo de 25 mil anos, qual era a expectativa de vida? A expectativa de vida no final do primeiro ciclo, que você chama de maior, era de aproximadamente 700 de seus anos. Questionador Questionador Então, em 25 mil anos, nós perdemos 200 anos de expectativa de vida. Isto está correto? Eu sou Ra Isto está correto. Questionador Você poderia me dizer a razão para este encurtamento da expectativa de vida? Eu sou Ra As causas deste encurtamento são sempre uma vibração relacional entre outros selfies desafinada ou desarmoniosa. No primeiro ciclo, isto não era severo, mas foi devido à dispersão das pessoas e ao sentimento crescente de complexos distorções no sentido da separação de outros selfies. Questionador Eu presumo que no início de um destes ciclos poderia ter havido tanto uma polarização positiva que ocorreria geralmente durante os 25 mil anos quanto uma polarização negativa. Questionador É essa a razão da polarização negativa e do encurtamento do ciclo, o influxo de entidades de Marte, que já eram, de certa forma, negativamente polarizadas? Eu sou Ra Isto está incorreto. Não houve uma polarização negativa significante devido a este influxo. O encurtamento da expectativa de vida foi devido primariamente à falta do desenvolvimento da orientação positiva. Quando não há progresso, aquelas condições que concedem progresso são gradualmente perdidas. Esta é uma das dificuldades ao se permanecer despolarizado. As chances, digamos, de progresso se tornam gradualmente menores. Questionador Da forma que eu entendi, no início deste ciclo de 75 mil anos, Então, nós temos uma mistura de entidades, aquelas que graduaram da segunda densidade na Terra para se tornarem terceira densidade e, então, um grupo de entidades transferidas do planeta Marte para encarnarem na terceira densidade aqui. Isto está correto? Eu sou Ra Isto está correto. Questionador O que continue Ra Você deve se lembrar que aqueles transferidos para esta esfera estavam no meio de sua terceira densidade. Então, esta terceira densidade era uma adaptação em vez de um início. Questionador Obrigado Qual porcentagem de entidades por alto estavam que estavam em terceira densidade aqui, naquela época, eram marcianos? E qual porcentagem foi colhida da segunda densidade da Terra? Eu sou Ra Talvez metade da população de terceira densidade sendo entidades do planeta vermelho Marte, como vocês o chamam Talvez um quarto da segunda densidade de sua esfera planetária Aproximadamente um quarto de outras fontes, outras esferas planetárias, cujas entidades escolheram esta esfera planetária para trabalho de terceira densidade Questionador Quando elas encarnaram aqui, elas se misturaram Todos os três destes tipos se misturaram em sociedades ou grupos Ou eles foram separados por grupos ou sociedades Eu sou Ra Eles permaneceram amplamente segregados Questionador Então, esta segregação levou à possibilidade de separação de grupo Então, ou à possibilidade de atitudes belicosas entre grupos Eu sou Ra Isto está correto Questionador Então, isto ajudou a reduzir a expectativa de vida? Eu sou Ra Isto de fato reduziu a expectativa de vida, como você a chama Questionador Você poderia me dizer por que 900 anos é a expectativa de vida ideal? Eu sou Ra O complexo mente-corpo-espírito de terceira densidade tem talvez um programa de ação catalítica 100 vezes mais intenso a se destilar distorções e aprendizados ensinamentos que qualquer outra das densidades Então, os aprendizados ensinamentos são os mais confusos para o complexo mente-corpo-espírito que é, digamos, inundado pelo oceano de experiência Durante os primeiros, digamos, talvez 150 a 200 de seus anos, como vocês medem o tempo Um complexo mente-corpo-espírito está passando por um processo de infância espiritual A mente e o corpo não estão suficientemente disciplinados em configuração para levar ao esclarecimento dos influxos espirituais Então, o tempo de vida remanescente é dado para aperfeiçoar os entendimentos que resultam da experiência em si Questionador Então, no presente, nos pareceria que nossa expectativa de vida é demasiadamente curta para aqueles que são novos às lições de terceira densidade Isto está correto? Eu sou Ra Isto está correto Aquelas entidades que têm, de alguma forma, aprendido e ensinado a si mesmas As distorções apropriadas para crescimento rápido Podem agora trabalhar de dentro do confinamento da expectativa de vida mais curta Entretanto, a maior preponderância de suas entidades se encontra no que pode ser considerado uma infância perpétua Questionador Obrigado Agora, de volta ao primeiro período de 25 mil anos ou ciclo maior Que tipo de auxílio foi dado pela confederação As entidades que estavam neste período de 25 mil anos Para que elas pudessem ter a oportunidade de crescer Eu sou Ra Os membros da confederação Que habitam em planos interiores de existência Dentro do complexo planetário de densidades vibracionais Trabalham com estas entidades Existia também o auxílio de um da confederação Que trabalhou com aqueles de Marte ao fazer a transição Pela maior parte, a participação foi limitada Já que era apropriado permitir a completa viagem dos trabalhos do mecanismo de confusão Para operarem a fim de que as entidades planetárias desenvolvessem aquilo que elas desejavam Em, digamos, liberdade Dentro de seus próprios pensamentos É comum o caso em que um ciclo planetário de terceira densidade Ocorrerá de tal forma que não necessita de nenhuma, digamos, ajuda externa Ou de outros selfies na forma de informação Em vez disso, as próprias entidades são capazes de se trabalharem Na direção da polarização apropriada E dos objetivos dos ensinamentos aprendizados de terceira densidade Questionador Eu farei uma suposição, então Se a eficiência máxima fosse alcançada Neste período de 25 mil anos As entidades teriam se polarizado Ou no sentido do serviço a si ou a outrem Um ou o outro Isto teria, então, as tornado colíveis Ao final daquele período de 25 mil anos Para a quarta densidade Tanto de serviço a si Quanto de serviço a outrem Em cujo caso Elas teriam que se mover Para outro planeta Pois este estaria Em terceira densidade Por mais de 50 mil anos Isto está correto? Eu sou Ra Deixe-nos esclarecer sua suposição Que é complexa e correta em parte O desejo original é que as entidades busquem e se tornem unas Se entidades podem fazer isso em um momento Elas podem seguir adiante em um momento E então, se isto ocorresse em um ciclo maior De fato, o planeta de terceira densidade Estaria vago ao final daquele ciclo É, entretanto, mais próximo do médio ou comum Digamos que desenvolvimentos de terceira densidade Através do uno infinito universo Que exista uma pequena colheita Após o primeiro ciclo O restante tendo significativamente se polarizado O segundo ciclo tendo uma colheita bem maior O restante tendo ainda mais significativamente se polarizado O terceiro ciclo culminando o processo e a colheita estando completa Muito bom Então, a confederação, digamos, estava esperando ver uma colheita Ao final do período de 25 mil anos Na qual uma porcentagem seria colível para a quarta densidade positiva E uma porcentagem colível para a quarta densidade negativa Eu sou o Rá Isto está correto Você pode ver nosso papel no primeiro ciclo maior Como aquele do jardineiro Que conhecendo a estação Está satisfeito por esperar pela primavera Quando a primavera não ocorre As sementes não germinam Então, é necessário que o jardineiro trabalhe no jardim Questionador Eu devo entender, então Que não houve nenhuma entidade colível Nem positiva nem negativamente polarizada Ao final daqueles 25 mil anos? Eu sou o Rá Isto está correto Aqueles que vocês chamam de Grupo de Órion Realizaram uma tentativa de oferecer informação Aos de terceira densidade durante aquele ciclo Entretanto, a informação não caiu nos ouvidos de ninguém Que estivesse preocupado em seguir este caminho para a polaridade Questionador Qual técnica o Grupo de Órion usou para dar esta informação? Eu sou o Rá A técnica usada era de dois tipos Um, a transferência de pensamento Ou o que vocês podem chamar de telepatia Dois, o arranjo de certas pedras A fim de sugerir fortes influências de poder Esta sendo aquelas estátuas de formações rochosas Em suas áreas do Pacífico Como vocês as chamam agora E até uma extensão Em suas regiões da América Central Como vocês agora as entendem Você está falando com relação às cabeças da pedra da Ilha de Páscoa? Eu sou o Ra Isto está correto Questionador Como tais cabeças de pedra Influenciariam as pessoas a se tornarem o caminho do serviço a si? Eu sou o Ra Imagine se você desejar As entidades vivendo de tal forma Que seus complexos Mente, corpo e espírito Estavam ao que parecia À mercê de forças Que eles não podiam controlar Dada uma entidade Carregada Tal como uma estátua Ou uma formação rochosa Com nada além de poder É possível para o livre-arbítrio daqueles Vendo esta estrutura ou formação particular Atribuírem a este poder Poder sobre aquelas coisas que não podiam ser controladas Isto, então, tem o potencial de se estender Para a distorção do poder sobre outrem Questionador Como estas cabeças de pedra foram construídas? Eu sou o Ra Elas foram construídas por pensamento Após um exame na mente profunda No tronco da árvore mental A procura das imagens mais prováveis De causarem uma experiência De reverência no observador Questionador Bem, então As próprias entidades de Órion Fizeram isso? Elas, então Elas pousaram no físico Ou elas as fizeram a partir de planos mentais Ou elas usaram uma das entidades encarnadas Para construí-las por pensamento Eu sou o Ra Quase todas estas estruturas e formações Foram construídas à distância Por pensamento Algumas poucas foram criadas em tempos posteriores Como imitação das construções originais Por entidades do plano densidade da Terra Questionador De qual densidade era a entidade de Órion Que criou estas cabeças? Eu sou Ra Da quarta densidade A densidade do amor Ou entendimento Era a densidade da entidade em particular Que ofereceu esta possibilidade Aqueles de seu primeiro grande ciclo Questionador Você usa a mesma nomenclatura Para a quarta densidade negativa Como para a quarta densidade positiva Ambas são chamadas de dimensão do amor Ou entendimento Isto está correto? Eu sou Ra Isto está correto Amor e entendimento Seja para si Ou de si para outrem É um Questionador Agora qual foi a data aproximada Em anos da construção Destas cabeças Eu sou Ra Isto foi A aproximadamente Seis Zero Sessenta Mil anos De seus anos No passado De seu contínuo Espaço Tempo Tempo Espaço Quais estruturas foram construídas Na América do Sul Eu sou Ra Nesta localidade foram moldadas Algumas estátuas características Algumas formações Do que você chama rocha E algumas formações Envolvendo rocha e terra Questionador As linhas de Nazca Estão incluídas Entre estas? Eu sou Ra Isto está correto Questionador Já que elas podem ser vistas Apenas a partir de uma altitude Para que elas serviam? Eu sou Ra As formações eram úteis Pois estavam carregadas Com a energia do poder Questionador Eu estou um pouco confuso Estas linhas em Nazca São dificilmente compreensíveis Para uma entidade andando na superfície Ela não pode ver além de uma ruptura na superfície Entretanto, se você subir a uma alta altitude Você pode observar padrões Como isto poderia ser útil a entidades andando sobre a superfície? Eu sou Ra Com a remoção da quantidade de tempo-espaço Que é agora o seu presente É difícil perceber Que no tempo-espaço de 60 mil anos atrás A Terra era formada de tal maneira Que estes poderosos desenhos estruturais Eram visíveis da perspectiva de colinas distantes Questionador Em outras palavras, naquela época havia colinas mirando estas linhas Eu sou Ra Esta será a última questão completa desta sessão A completa suavidade, como você vê nesta área agora Era formada em muitos lugares por colinas O contínuo tempo-espaço Procedeu com vento e clima Como você diria Para erodir a uma grande extensão Ambas, de certa forma Formidáveis estruturas De terra desenhadas naquela época E a natureza dos campos ao redor delas Questionador Eu acho que entendi, então Então estas linhas são apenas os traços tímidos do que havia ali Eu sou Ra Isto está correto Questionador Obrigado Nós precisamos saber se é ou não possível continuar com outra sessão hoje, mais tarde E se existe algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável Eu sou Ra É possível Nós pedimos que vocês observem cuidadosamente o alinhamento do instrumento Além disso, vocês estão conscienciosos Existe mais alguma breve questão antes de fecharmos? Questionador Eu pretendo, na próxima sessão, focar no desenvolvimento das entidades positivamente orientadas nos primeiros 25 mil anos Eu sei que você não pode fazer sugestões Mas isto me parece que é Eu espero que eu esteja indo no caminho certo ao investigar o desenvolvimento completo e as influências na história de nossa terceira densidade Você poderia me dar qualquer comentário sobre isso? Eu sou Ra As escolhas são suas De acordo com seu discernimento Eu sou Ra Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador Adonai O novo humano Curta, compartilhe Inscreva-se Muito obrigada 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 Obrigada